Quando a medicina desengana e não há o que fazer Quando a ferida é tão profunda que nem o tempo pode resolver Quando a dor é tão grande que nem o remédio pode te valer Quando a ciência desengana e o médico diz já fiz o que tinha que fazer Quando a montanha é tão grande que é impossível de você romper Quando a aliança se quebra te fazendo sofrer Tem cura do céu hoje pra você Tem cura do céu pra você Tem cura do céu pra você Mergulhe no rio que cura, que sara tua alma Mergulhe no rio que mata a sede do teu coração Mergulhe e deixe o rio de Deus te limpar Deixe o rio de Deus te purificar E as feridas o céu vai curar O céu cura do céu cura O céu cura do céu cura O céu cura O céu cura do céu cura O céu cura do céu cura O céu cura do céu cura Pra você a cura vai acontecer Deus já liberou, o dia já chegou Mergulhe no rio que cura, que sara tua alma Mergulhe no rio que mata a sede Do teu coração Mergulhe e deixe o rio de Deus te limpar Deixe o rio de Deus te purificar E as feridas o céu vai curar O céu 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 curar